Armas novas! Contigo! Vamos lá ver vocês dois, corra bem! Estou de volta de os férias para lá, vamos lá ver mal! Está! Uuuu, ainda não está! Isto é sopado! Deberá enfrentarse a 10 situaciones básicas de lucha antiterrorista antes de ser desplegado. Presente-se en la base de los S.A.S.E. Debe entrar en el interior de una casa de combate y despejar la zona de enemigos. En un combate de rango cercano, los agentes confían en la información sobre el terreno para localizar e identificar amenazas. A ver, já sim. Asegure el área... Pam, 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 pam. Vamos lá ver... Eliminem a todos los terroristas! Isto aqui não está como eu gosto... обendemos, Vamos lá! o destino ainda não está bem acertado já não me levantou esta arma não ajuda a um cara esta agora ainda não posso jogar não sei porquê malta mas oh cara que dan três hostilis Seu a nova campanha Randa Atreta Já nasci a jogar isto Será se já dá para jogar online Não sei porque não está lá para jogar online Já nasci a jogar isto Já lá para jogar online O que é que não dá? O que é que não dá? Não, a medida que me volta outra vez a dar aquele erro da pizza Pessoal acho que esta stream vai ficar para a manhã Incondiçante porque isto... A ver Siga que não dá? Siga que não dá É que não dá para jogar online O que é que não dá? O que é que está próximo? É que não dá para jogar online Um inimigo entrenado e equipado com armas e explosivos militares avançados Nossa que palhaçada O malta não sabia que não estava a ver Deberá dominar as bases do sigilo e aprovechar sua habilidade para reduzir sua exposição ao fogo inimigo usando o entorno Eliminem todos os estilos Especialmente Tchau, tchau. Muito acolhada se a internet não é simples, eu te juro Tá, é que se passa E aí, como que... Não está fácil Não vai tentar outra vez, vai Vão visto na esta ruta Não sei, já vai ter tempo, que nada Eliminem os terroristas Não vou avançar em casa Não vai ter tempo Não vai ter tempo Não vai ter tempo Segunda planta Votando Volto O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem um troféu Não é tão fácil Ah, não é? Não tem um troféu Tu! E aí, velho! Eles aportam uma vantagem táctica para neutralizar inimigos e ter controlado ao rehen. Cubra ao rehen enquanto vão ao ponto de extracção, eliminando os hostiles que encontram. Boa sorte. O rehen localizado, váyan a sua posição e assegúren-lo. Espera, é que não volto a trabalhar daqui ao lado do Boston. Como é que eu passo já daqui a vez? Não, estamos a estaca. Entende? Tem gente que eu tenho já agora. Já vai ver. Bandits. Bandits. Entende? Não tenho tempo de ir ligar ao Júnior, obrigado por estarmos a assistir. Amanhã, amanhã eu já meto com isso. Temos que ir agora, não vai, gente. Temos que ir agora. Temos que ir agora, não vai, gente. Vamos lá bombar aqui no online disto. Maestro! Posso comprar um destes? Ui, fixo! Ainda bem, o meu irmão também o comprou, por isso se curtir jogar vai ser top! Maestro! Velocidade! Velocidade da Vindage! Alivi! Então, Alivi! Assim vou curtir mano, assim jogo mais comigo, ou o pessoal se quiser jogar comigo já sabe. Isto agora, eu comecei agora outra vez que eu já tive este jogo, atenção, só que eu tive que o vender, porque na minha Playstation deu um defeito qualquer e não dava para jogar, sei lá. Vou jogar um casual normal. Então, eu tenho uma vez que eu estou com a minha cabeça. Tratado. Boca Twitch! Vamos lá bombar agora aqui! Desculpa lá não ter câmera pessoal, mas não tive tempo podia montar, não bate sem montá-la, hoje cheio de viagem de Espanha, hoje é só um stream para voltar a ver como é que começa aqui no jogo, que já não jogo isto há muito tempo, que eu vendi na altura, depois vou agora voltar a comprar, porque na altura não me dava na minha Playstation. Agora estou de volta, este jogo é top, top! Como é que é Rodrigo? Está tudo? Opa! Desculpa não ter câmera, mas estou de fim, como eu cheguei tarde e não vai precisar estar a montar a câmera, vais ver aqui que jogo é, este jogo é mesmo top! Não sei o que é que está a acontecer, mas... A ver se entra na partida! Ah, já fui de férias a Espanha! Por isso é que não tenho feito live nem nada, estive lá, estive 4 dias! Localiza no encontrador de riesgo biológico! Rapaz, já nos ouviste há muito tempo, mas... Há muito tempo! Espero que curtem este jogo! Oh, já, aquilo é fixe! Espero que curtem este jogo! Espalha tranquilo! Espero que o curta! Opa, é um jogo de tiros! Eu não sei saltar nem o cara! Ah, isto aqui é do outro! Por que é que eu tenho este? Ah, diga! Inserção em 10 segundos! Isto tem que dar choque! 5 segundos! Dá certo! A Twitch é diferente! Posição do biocontenedor desconocida! Encontre-me o contenedor de riesgo biológico! Ah, senão tipo teu! Era de igual lugar, é? Era de igual lugar! Vamos lá ver como é que isto ocorre! Tem que dar certo! Tem que dar certo! Contenedor de riesgo biológico localizado! Activando drone eléctrico! Colmo cargador! Ah! Ah! Atacou as, né? Recargando! Está aí! 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 Será que eu estou sozinho? Será que eu estou sozinho? Fiquei sozinho e eu pensei que era real. E eu estou atacando a razão. Falei, sei se não posso arriscar. A verdade não tenho porca vida. Queda um dos inimigos. Ah cara, ai queres-me expulsá-lo Estas são burros, mano E não me banem, mano As jogadas é mal e é minha que me banem Ai cara, isto é uma piada do cara Banem o que, dei um tiro no meu Olha-me Deus As muchachas Eu fui com a minha namorada ao Rodrigo Tem lá calma Tempo estimado Isto aqui tenho que equipar este agente Vou equipar os agentes primeiro Deixa-me só ver o que é que eu tenho por aqui O que é que eu ganhei O que é que eu não ganhei Divulguem a live se puderem Tarmite Tenho que equipar a Twitch É fixe Esta vez é fixe equipamento Acessores de cabeça e equipamento Arma esta Agora vou equipar a arma com o que pessoal O que é que é que é Miras, 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 miras Miras, não, holográfica Curta Holográfica Empunhador Isto que é tudo lá Retrocesso Retrocesso Vamos olhar aqui Não, não tinha mentes Já foi, não é ver nenhuma Como é que é que funciona tudo? Boa-se Tive-te férias Por isso que não me tens visto a jogar Agora estou aqui neste jogo que já obtido, por isso. Espera que gostem. Vamos ver se eu consigo enxergar isto. Gente, já nem sei qual já que me falta. Alibi. Isto é fixe, Alibi. Mente like alas. Vivo aí nas escolas. Isto aqui não está famoso hoje. É, dá-lo forte. No seats. Não está fácil entrar. Já está bem. Não? Vamos lá, de novo aí. Forte. Estes bucles, mano. Estão muito frutas. Não sei o que cabe esse Matisse da minha equipa, se o cais... Somos aqui a defender. A defender... Pulse. Caçadeira. Rock. Vou jogar com Rock. Rock! Este Afonso está sempre aqui. O Rodrigo. Esta funciona a primeira vez que vem aqui às lives. Já está o administrador. Por isso... Estão costumando vir aqui boas vezes. Estão acolados. Estão acolados. Estão acolados. Estão acolados. Atenção, o inimigo encontrou uma bomba. A equipa blindada é uma boa. A equipa blindada é uma boa. A equipa blindada é uma boa. Faltam 5 segundos. Os atacantes localizam uma bomba. Repetindo o cargador! A inveja entrou por aqui dentro, conectamos outra bomba. Esse mer está aqui, cuidado que eles podem entrar. Já podemos deixar de preocuparnos por as granadas. Vale, estamos perdidos. Oh, vale, meu Deus. Dron inimigo preparado para observar. Sua posição está comprometida. Só está vivo, um dos atacantes. Oh, vai ficar! Já está. Zero. Dio que é que é que eles estão morrendo. Como é que é? Oh, meu Rodrigo. Já está aí. Já vêm mais vezes. Este já está. Pim! Agora, para atacar, vou com a Twitch ao escolher. Hatch. Pode ser. Thermite. Gás. Montagem. Devemos localizar uma bomba. Ufa, o recruta. Oh, olha-me, meu Deus. O que é isso? O que é isso, mano? Eu vou com o recruta. Vamos embora. É só pegar o recruta. O recruta. Atenção em 10 segundos. 5 segundos. O SEDAX está sido recuperado. Tem que localizar e desactivar uma bomba. O drone está preparado. Vamos ter cuidado. Não é possível jogar coro-coruto. Foda-se. 0. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tem que ver que já não conheces o mapa. Tem que voltar a conseguir os mapas que já não conheces. Vitoria absoluta. 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 Luísa absoluta. Vitoria absoluta. Vitoria absoluta. Aquilo rúcula absoluta. Isto é só equipar armas, punhaços. E embora, o que está mudado? Aqui está outro equipado, está top. O que é que vou equipar agora? Está armado, está fixo. Vamos lá ver esta gaja nova equipamento. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, agora botar igual a ajudar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Blackish, bote. Sua, nossa está aqui, diga. Deve localizar o contenedor de riesgo biológico. Bem feito. O contenedor de riesgo biológico foi localizado. 10 segundos para a inserção. Inserção em 5 segundos. Vem para a posição do contenedor de riesgo biológico. E agora... ... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?